Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fabiana Cardoso e vamos lá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer aqui duas informações que eu tenho certeza que é extremamente importante para todos vocês que estão me assistindo aqui nesse momento. A primeira informação que eu vou trazer aqui é sobre o empréstimo consignado, tá gente? Muita atenção porque eu vou trazer aqui uma informação muito importante, eu vim recebendo muitas perguntas em todas as minhas redes sociais com relação aos valores que serão liberados. Através dessa modalidade empréstimo consignado aí para os beneficiários do Auxílio Brasil, tá? Então essa primeira informação vai ser a respeito deste assunto, qual será que é o valor que realmente vai ser liberado aí pelas financeiras para vocês aí que fazem parte do Auxílio Brasil. Muita gente perguntando, Fabiana, eu acabei de fazer uma simulação aqui com uma financeira, mas só vai liberar R$ 1.900 para mim. Outras pessoas me questionando, Fabiana, eu acabei de entrar em contato aqui com um banco, com uma financeira, só vai liberar R$ 2.000. Outros R$ 2.100. O que é que está acontecendo, né? Não era R$ 2.500 que ia ser liberado aí para os beneficiários do Auxílio Brasil. Então eu vou trazer aqui tudo a respeito deste assunto. Eu vou tirar as dúvidas de vocês aqui com relação a este assunto, tá? Vocês que vão operar com o empréstimo consignado, vão constituir empréstimo consignado. Prestem muita atenção porque tem uma notícia muito importante, tá? Vou trazer aqui esclarecimentos com relação a esses fatos aqui para todos vocês que eu acabei de mencionar. E também para você que está me assistindo, que é mãe-chefe de família, mãe solteira, né? Da Ivo Auxílio Brasil. Prestem muita atenção porque eu vou trazer aqui as últimas notícias, as últimas informações divulgadas aí a respeito desse pagamento, né? Será que as mães-chefe de família, agora com esse aumento no valor do Auxílio Brasil para R$ 600, será que as mães-chefe de família vão receber o valor de R$ 1.200? Será que aquela, né, cerimônia onde o presidente Bolsonaro lá confirmou que as certas mães do Auxílio Brasil iriam receber R$ 1.200, será que vai ser confirmado? Será que tem possibilidade de vocês, mães solo, receber o valor de R$ 1.200? Então, as últimas informações eu vou trazer sobre esse assunto aqui nesse vídeo para todos vocês. Assista esse vídeo aqui até o finalzinho porque tem muita informação importante para vocês aqui a partir de agora. Antes de ir rapidinho, não esqueça de se inscrever aqui nesse canal. Esse aqui é um dos principais canais de benefícios sociais que existe aqui na internet. É o canal Fabiana Cardoso. Então, logo aqui embaixo tem a palavrinha chamada inscrever-se e clica em cima, gente. Clicou, já está inscrito gratuitamente aqui nesse canal. Ative o sininho das notificações, compartilhe o máximo que vocês puderem, tá? Muito importante vocês compartilharem para os outros beneficiários terem acesso aqui a todas essas informações que eu vou passar aqui para vocês nesse vídeo. Deixa o like, deixa o joinha. Não esquece, assim, quando vocês entrarem no vídeo meu, já entra deixando o like e o joinha que já ajuda demais aqui. Dá uma força tremenda aqui para o nosso canal. E não esqueça que eu estou lá no Instagram, tá, gente? Lá no Instagram, procurem por mim lá, Fabiana Cardoso Contadora, que eu estou aguardando todos vocês lá seguirem lá minha página. É só colocar o Contadora no finalzinho que vocês vão cair direto na minha página. Vão lá, sigam lá minha página que eu estou lá levando orientação e informação para vocês também lá no Instagram, tá bom? Vamos lá, gente, tá? Eu vou trazer aqui algumas explicações, algumas informações que vocês precisam saber a respeito desse empréstimo consignado. E logo em seguida eu falo aqui a respeito dos R$ 1.200 para a mãe-chefe de família. Detalhe importante, gente, tá? A primeira informação, o empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil ainda não foi liberado, tá? O que foi aprovado, né? Foi aprovado realmente lá pelo Senado Federal. Agora falta a sanção do presidente Bolsonaro e logo em seguida vai estar ali, a gente vai estar aguardando a liberação daquela regulamentação tão aguardada aí por todos vocês, trazendo todas as regras, né? Todas as diretrizes, né? Do que vai ter que seguir aí essa liberação desse empréstimo consignado. Então, até esse momento não tem nada liberado aí de empréstimo, né? Para os beneficiários do Auxílio Brasil. Outra informação muito, muito importante, eu vejo muitos canais aqui na internet, né? Muitos sites, né? De notícias na internet divulgando a informação de que, ah, vai ser liberado o empréstimo consignado, né? 40% de R$ 400,00, o valor de R$ 160,00. Aqui, gente, tem uma informação muito importante. Porque quando vocês entrarem em contato com uma financeira, quando vocês forem ali contratar essa empresa, né? Constituir o empréstimo consignado, Ali naquele momento, na base de cálculo que essas financeiras vão utilizar para emprestar esse dinheiro para vocês, né? Para fazer esse empréstimo consignado, essa base de cálculo vai ser o valor de 35%, tá? Então, fiquem muito atentos com relação a esse assunto. E esses 35% vai ser debatido, né? Deduzido ali no pagamento de vocês, algo em torno do valor de R$ 140,00. Muitas pessoas vão querer pegar um valor menor, então, logicamente, esse valor vai ser um pouquinho menor. Mas quem contratar aí o valor máximo permitido, né? Pela lei, na MP que foi ali liberada para vocês, essa margem, né? Então, ali está bem estipulado, gente, tá? É 35% para vocês operarem, né? Com os bancos com o empréstimo consignado, que vai dar algo em torno de R$ 140,00 mensais, que vai ser deduzido no pagamento de vocês. E os outros 5%, da que vai completar lá os 40%, vocês vão poder contratar aí no cartão consignado. Então, tem essa diferenciação que muita gente está fazendo confusão aí, mas é 35% que vocês vão pegar com a financeira, diretamente com a financeira, né? É 35% e 5% diretamente lá no cartão consignado. Então, está bem explicada essa questão aqui para vocês, né? Agora, com relação aqui a valores, né? Muita gente me questionando, Fabiana, e com relação aos valores, né? Inicialmente, realmente, né? Tinham sido divulgada a informação de que seria R$ 2.500,00, que seria, né? Liberado para vocês aí no empréstimo consignado, né? Para vocês que são beneficiários do Alcino Brasil. Mas o que é que está acontecendo, gente? A grande maioria, tá? Das instituições financeiras, né? Das financeiras hoje estão liberando algo, né? Na verdade, vão liberar, porque até esse momento está sendo liberado o quê? São simulações, gente. São simulações do que é que você vai pegar de empréstimo, quanto que vocês vão pagar de parcelas e com relação ao juro que vocês vão pagar. Então, até esse momento, são simulações. Mas o que está sendo liberado pela grande maioria das empresas é algo em torno, sim, tá? A gente, de R$ 1.900,00. Algumas empresas vão liberar o valor de R$ 2.000,00. Outras, né? R$ 2.100,00. Então, é algo em torno desse valor, né? Vai depender aí, né? De alguns fatores muito importantes, principalmente a questão dos juros. Tudo isso vai ter que ser analisado aí por todos vocês, porque isso vai fazer uma grande diferença. Tem algumas financeiras que cobram os juros mais altos, outras cobram os juros mais baixos. Então, vocês precisam ficar atentos aí com relação a essa questão muito importante. Então, realmente, de fato, é o que está acontecendo, gente, tá? A grande maioria das financeiras hoje estão operando, né? Com esse valor, algo em torno aí de R$ 1.900,00, R$ 2.000,00 e R$ 1.100,00. São esses valores que estão sendo disponibilizados para vocês através dessas simulações que estão sendo disponibilizadas aí por essas financeiras, tá? Então, está bem esclarecida essa questão aqui. Agora aqui, gente, vou trazer a segunda informação desse vídeo aqui, informação muito importante, porque muita mãe chefe de família está aí me perguntando, Fabiana, o presidente Bolsonaro, lá naquela cerimônia, lá em Alagoas, lá em Maceió, ele tinha dito que ia pagar um auxílio de R$ 1.200,00, para as mães, né, em certas condições, as mães do Auxílio Brasil. Gente, de lá pra cá, não surgiu mais nenhuma novidade, mais nenhuma informação pela cúpula do governo, nem pelo presidente Bolsonaro, nem pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e nem pelo ministro da Cidadania, João Bento. Nenhuma informação, Ronaldo Bento, perdão, nenhuma informação foi divulgada aí a respeito desse assunto. Então, essa matéria que está sendo aprovada dentro do Congresso Nacional, hoje, não tem nada a ver com o Auxílio Brasil de R$ 1.200,00 para a mãe chefe de família. Em nenhum momento, o relator do projeto, Danilo Foch, mencionou mãe chefe de família, valor R$ 1.200,00. Durante essa votação, dentro da comissão, dentro ali do Congresso Nacional, lá no plenário da Câmara, em nenhum momento, inclusive, não teve nenhum deputado federal que apresentou emenda para que esse benefício fosse pago em parcela em dobro aí para as mães chefe de família. Então, portanto, gente, tá? O que é que está confirmado até esse momento? É o valor de R$ 400,00. Até esse momento, o que está confirmado é R$ 400,00. Está sendo aprovado dentro do Congresso Nacional um auxílio de um valor de R$ 200,00, que seria ali um auxílio emergencial que vai ser anexado, incluído juntamente com esses R$ 400,00, elevando o benefício para o valor de R$ 600,00. Agora, com relação a pagamento nesse mês de julho, será que vai ter em julho? Será que vai ser em agosto? Isso ainda está sendo decidido pelo governo federal. Pode ser que não seja possível, né, gente? Porque foi adiada mais uma vez essa votação, segundo o jornalista Valdo Cruz, da Rede Globo. Ele disse que agora vai atrapalhar essa questão desse adiamento nessa votação ali dentro do Congresso Nacional. Pode atrapalhar, sim, os planos do governo federal, do presidente Bolsonaro, em começar a operar e pagar aí esses R$ 600,00 aqui nesse mês de julho, como era de intenção, não só do presidente Bolsonaro, mas da equipe econômica, né, do ministro Paulo Guedes, também da nova presidente da Caixa Econômica Federal, a Daniela Marques, todos ali, né, também o Ronaldo Bento, ministro da cidadania, todos ali contando, né, que essa PEC seria aprovada ali o mais rápido possível. Eles estavam contando que essa PEC seria aprovada, né, ontem, mas como foi adiada, atrapalhou aí um pouco os planos do governo federal. E assim que surgir mais novidades, se tiver mais alguma notícia a respeito de auxílio no valor de R$ 600,00 aqui em julho, pode ter certeza, gente, que eu venho correndo atualizar vocês de todas as notícias, novas atualizações, tudo a respeito desse auxílio R$ 600,00 aqui em julho. Eu vou trazer a informação, por isso que é importante vocês estarem inscritos aqui nesse canal, pra estar acompanhando tudo, passo a passo, do que acontece ali dentro, né, do Congresso Nacional. E aqui, né, gente, com relação ao empréstimo consignado, espero ter sanado aqui as dúvidas de vocês. Realmente, de fato, várias, a grande maioria das financeiras hoje estão operando aí com esses valores, né, R$ 1.900,00, R$ 2.000,00, R$ 2.100,00, até vender aí do juro que estão sendo cobrados aí por essas financeiras, tá? Ficou alguma dúvida, pode registrar aqui embaixo nos comentários. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.